Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Belua, eu sou o Camiro Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera, Alanis Teixugo aqui, essa alma é minha, caralho! Essa alma é minha, a alma de todos os inscritos aqui são nossas, Alanis, que delícia! Nossa, a hype tá lá no céu! Vocês já perceberam que o hype aqui tá nas alturas, faz pouco tempo que a gente assistiu esse trailer lá na live do Combo Infinito também, a gente tá empolgadaço com a revelação do Shankitsug, aí eu tô falando até o nome errado já, E vamos falar é dele, claro, nesse vídeo de hoje, meus amigos! Então, antes da gente começar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube! Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Alanis Teixugo, vamos falar de você nesse vídeo hoje aqui, cara! Conte pra gente como é que foi esse processo de você fazer a captura e emprestar os seus golpes para o Mortal Kombat? Olha, foi um pouco cansativo, porque esse lance de invocar a alma, gasta energia, tá ligado? Shankitsug é uma definição de fanservice no Mortal Kombat, cara! Incrível! Eu tô procurando maneiras de tentar expressar o que eu senti ali, porque eu fiquei muito contente a ver referência ao passado de Mortal Kombat, eu fiquei muito contente em ver a referência ao passado nos videogames e no filme, aquilo que eu sempre falei, né, toda vez que a gente falou de Shankitsung aparecer no Mortal Kombat 11, aquilo que eu queria tá lá! Eu não sei como é que eu expresso a tamanha alegria que eu tô sentindo de ter visto o Shankitsung virar e falar Your soul is mine! Exatamente, cara! A galera mais nova aí, que pode não ter assistido os filmes de Mortal Kombat antigos, né, o primeirão lá de 1995, pode não tá entendendo tanto essa referência, então, assim, eu recomendo demais, cara, que vocês assistam o primeiro filme pra vocês entenderem isso que a gente tá falando, quem não tiver assistido, obviamente, mas eu achei espetacular, porque o jogo em si, ele já é um grande fanservice, a gente já tem falado isso nos outros vídeos nossos aí, entendeu? Tem muita coisa que referencia os jogos anteriores e a franquia como um todo, né, em outras mídias, e o Shankitsung, ele é o ápice disso, por quê? Primeiro, ele traz o Tagawa, que é o ator que faz o Shankitsung ali, entendeu? Ele foi usado como modelo pra poder criar o personagem no Mortal Kombat 11, ele traz referências do personagem como falas, esse Your Soul Is Mine é uma característica do filme também, durante a luta, Alanius, inclusive, ele fala, e o Fool, que é seu tolo, que ele também usa no filme, então ficou demais! Nossa, deve ter muita coisa que eles não mostraram, nossa, véi, eu vou pirar! E eu achei foda, porque eles iniciam com o Shankitsung ali, velhaco, e ele imediatamente se transforma naquela versão jovem, cara, então, assim, é outra referência ao Mortal Kombat 1, ele aparece velho, depois no Mortal Kombat 2, que ele é jovem, ou no Mortal Kombat 9, se vocês quiserem uma referência mais recente aí do personagem, dessas duas versões que ele tem, o design dele tá bem bacana, eu tava até comentando com o Alanius, né, cara, ele tem aquele pergaminho que ele usa nos agarrões dele ali do lado, um receptáculo do lado ali, que eu não entendi muito bem pra que funciona, as unhas dele, embora os quatro dedos da mão estejam cobertos com aquelas garras, né, inclusive, parece que ele tá usando mais o estilo tigre do que o estilo cobra, de antigamente. Caio, especialista no Kung Fu, hein? Não, que isso, né? Eles comentaram isso na live do Combo Infinito, inclusive, meus amigos, que eu acompanhei lá junto com a galera do Combo, com o Max Viana também que tava lá, então foi insano isso. E a unha, cara, do dedo que fica aparecendo, né, do dedo que te dá o joinha, ela é negra a unha, assim, sabe, tipo, indicando mais esse lado sombrio, cara, porque ele é um feiticeiro negro ali, né, cara, dark mesmo. Então, assim, eu achei espetacular o design dele também. Mas tem uma coisa que chamou ainda mais atenção, né, Alanius? Eu só queria, só antes disso, compartilhar uma coisa que me surgiu aqui. Imagina que louco se eles fizerem uma skin com aquele casaco preto que ele usa no filme, tá ligado? Ah, não me dá essas ideias, não. Nossa, boa, se não sair, eu tenho certeza que ele vai fazer um mod com essa roupa. Eles têm que trazer isso. Eu acho que com essa gama de skins que eles estão trazendo pros personagens aí, personalizadas, e o Shang Tsung, ele é a personificação da referência, né, literalmente, eles devem trazer alguma coisa nesse sentido, sim, eu acredito. A grande surpresa, né, do Shang Tsung, depois a gente vai falar do resto, mas a grande surpresa do Shang Tsung foi aquele fatality, né, mano? Lá na live do Kombi Finito, eu lembro que tinha muita gente comentando, né, de referências e tal, por ser o Tagawa, e comentaram mesmo do Kintaro, da possibilidade dele se transformar no personagem de alguma forma e tudo mais. E a hora que ele manda aquela bola de energia, né, digamos, é uma alma aquilo ali, vamos dizer assim, né? É, ele é que lança a alma do Kintaro dentro do cara. Do Kintaro, exatamente, cara. Aí quando sai os dois braços, a primeira vez, eu falei, caralho, é o Kintaro, porra! Mano, e ele arranca os braços do cara, assim, ó, pra sair os outros dois e ia estourar, ó, mano! Que referência linda ao Mortal Kombat 2. O lance dele fazer um fatality com essa referência do Kintaro, cara, é muito bom! E um dos detalhes, assim, que mais chamaram atenção no Shenzung, agora falando das suas habilidades, eu acho que todo mundo já sabe que foi o panteão de golpes que ele tem ali, se transformando nos ninjas ausentes do roster, né, Alanius? Isso pode significar a desconfirmação de alguns personagens ou não. É, exatamente. Eu particularmente acredito que isso significa que eles não vão estar, porque a gente mata o Reptile na cripta, o Ermac morre na cripta, o Rain vai saber. Então, os fãs de Rain como eu, ainda há esperança, mas eu acho difícil. Não é impossível, porque ele se transforma em personagens do jogo, em versões antigas dos personagens do jogo. Então, você vê Rain, Smoke, Sub-Zero, Noob Saibot, Scorpion, todo mundo com roupa do Mortal Kombat 1, praticamente, vai? Mortal Kombat 2 ali. O Rain aparece no 3, mas a roupa que ele tá ali é a roupa dos caras no Mortal Kombat 2. É uma referência a todos os ninjas do jogo. Sabe o que eu senti vendo ele se transformando em todos os ninjas daquele jeito? Uma homenagem aos personagens mais famosos do jogo, né, cara? Assim, eu sei que tem muita gente aí que gosta muito mais de outros personagens e tal, mas os ninjas sempre foram a cara do Mortal Kombat. Eles fazerem o Shinsung se transformar em todos assim. Quando eu vi no Fatal Blow, o Sub-Zero, o Scorpion e o Noob, eu falei, cara, que demais. Muita gente pode até falar assim, tipo, pô, mas aí descaracterizou o Shinsung todo, ele não tem quase golpe próprio nenhum. Claro que tem, entendeu? A gente viu lá que tem, porém, eles quiseram trazer isso aí, como o Alanis falou, e eu acredito um pouco também, porém, eu não confirmo nada, porque a Netherrealm é uma caixinha de surpresas, né? Esses ninjas, eles podem realmente não aparecer por eles estarem ali incorporados ao Shinsung, os seus golpes principais, pelo menos. Esse lance de transformar nos ninjas, toda a construção do Shinsung de um modo geral, isso é uma carta de amor aos fãs, tá ligado? Eles estão falando pros fãs, a gente não esquece de vocês, obrigado por ter acompanhado o Mortal Kombat até aqui, inclusive por ter assistido o filme. Falando um pouco mais aí sobre os golpes do Shinsung, que a gente já mencionou os ninjas aí, né, que é uma característica bem interessante do personagem, a gente vê que ele tem uns golpes bem bacanas ali, né, Alanis, de iniciais de combo e tudo mais, golpes low, high, no meio de combo ali também, o uso das magias dele, né, aquelas bolas de fogo que estão de volta, ele usa almas também pra poder lançar no oponente ali, inclusive começando em low, então achei bem interessante, ele tá um personagem bem divertido, parece, de jogar. Eu achei legal, mostrou o crushing blow dele, a bola de fogo ali, mostrou que quando ele copia a habilidade do oponente, ele também copia o crushing blow do cara, me pareceu bem interessante, o número de possibilidades que você tem com o Shinsung ali, mas eu vou falar que o que mais me chamou a atenção dos golpes dele ali foi aquele momento onde ele faz o combo usando o golpe dos três ninjas, tá ligado? Esse foi o momento mais épico do trailer pra mim, cara, assim, porque ele fazendo o combo ali, variando entre cada um dos ninjas, eu falei, cara, que demais isso! Eu tava até comentando com o Alanius, antes da gente gravar aqui, que eu fiquei até pensando no esquema de variações, como é que vai funcionar, entendeu? Porque eu não acho que eles vão colocar os golpes de todos os ninjas, possibilitar, na verdade, a gente utilizar em uma variação só, não. Me pareceu golpes muito naturais aquilo ali. Então, eu acho que eles vão fazer uma possibilidade pra você transformar nos ninjas, outra possibilidade pra você copiar os golpes do seu adversário, acho que eles vão trabalhar em cima disso. Pode ser que você tenha que ir lá e equipar o golpe de cada um dos ninjas, entendeu? Mas como deu pra ver que a variedade é grande ali, vai dar pra você montar a sua variação de você se transformar nos ninjas, ou se você prefere usar dois slots lá pra copiar a habilidade do oponente. Pode ser que eles coloquem alguns golpes desses ninjas aí, como padrão do próprio Shinsung ali, e outros eles deixam como personalizável. A gente vai ter que esperar realmente pra gente poder ver. Mas também tem as variações de torneio, que são pré-definidas, entendeu? Eu tô curioso pra poder ver como é que eles vão distribuir isso aí também. Sobre as habilidades do Shinsung, eles devem fazer um breakdown ainda no Combat Cast, então a gente deve trazer mais um vídeo detalhando as habilidades dele, então depois a gente não vai entrar muito em detalhes aqui, porque é basicamente o que a gente viu ali. Só pra comentar um detalhe, que tem uma parte que ele invoca um corpo lá, que me parece o Mitch, né? Então provavelmente até o Mitch ele faz referência, cara. Mitch desconfirmado no roster de Mortal Kombat, gente. Não, brincadeira, brincadeira. Mas não acaba por aí, Alanios, porque logo depois do trailer do Shinsung, que foi espetacular, tivemos alguns nomes aparecendo ali, que nos deixaram de veras empolgados, Alanios. E no final... É, no final rola uma serrinha, que a gente lá na live do Combifindor a gente tava discutindo, mesmo o cara lá do Evil Dead falando que ele não estaria no jogo, existe uma possibilidade do personagem estar, e não ser o cara próprio ali que fez, entendeu? O Ash, a gente não descarta. O pessoal lá da live, eles deram umas outras opções bem interessantes também. E teve um outro detalhe lá no final, que o Aleptekos e o Ariel comentaram, e o Ariel foi ainda mais longe falando a respeito do Exterminador, cara, do futuro estar no jogo, porque no final, logo após lá o Two More Characters, a serrinha e tudo mais, toca uma musiquinha. E o Ariel até comentou, cara, parece uma música do Terminator. Se a gente colocar o contrário, inclusive, pode trazer uma similaridade um pouco maior. E na hora lá eu fiz isso, eu peguei o trailer, joguei no Premiere, inverti a música, e realmente, cara, parece muito. A gente não vai confirmar nada, obviamente, porque a gente vai ter que esperar poder ver, mas se for, rapaz, vai ser insano. Eu chuto num nível ali pra jogar a hype um pouco pra baixo. Não vou levantar a expectativa aqui. O que eu chuto é que o barulho de serra foi só pra galera saber que vai ter personagem de filme de terror. Pode ser. Só nos resta esperar então, meus amigos, e vamos ficando por aqui. Isso foi tudo que a gente tinha pra poder falar aqui de Mortal Kombat 11, do Shang e T'Chung, do Alanius, cara, do Mortal Kombat. Que maravilha. Espero que vocês tenham gostado aí desses detalhes que a gente trouxe, entendeu? Foi muito foda. A gente tá muito hypado e empolgado pra poder jogar com o personagem. Então comentem aí embaixo o que vocês acharam, se vocês curtiram, se vocês ficaram um pouco tristes, assim como eu fiquei, né, com a possibilidade agora desses ninjas não aparecerem, se pra vocês não vai fazer diferença, porque tem gente que pode pensar assim também. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nós ficamos por aqui. Um beijo. Gostou? Seu luz bolhada popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. A alma de vocês é minha.